O que é isso, hein? Escuta o hit do Brasil! Vai, meu Duduzinho! Hoje eu vou ser o seu tarado, vou ser seu safadão Vou te levar pro meu quarto e bota com pressão Fiz dieta, tô malhado, vou te dar um vá-pú-vá-pú-vá Empinando a bunda, vou pegar você de quatro Sua safada Mais um Brasil, hein? Fiz dieta, tô malhado, vou te dar um vá-pú-vá-pú-vá-pú-vá Empinando a bunda, vou pegar você de quatro Sua safada É o quê? É o quê? Estoura! 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 Alô, Wesley CD, tamo junto! Estoura! 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 Estoura!